Essa parceria é importante porque a gente vê que as secretarias estão precisando de apoio do sistema das cooperativas, então a gente tem utilizado, a cooperativa fez essa aquisição dos medicamentos e o objetivo é o que? Dar esse suporte com medicamentos para a secretaria tomar a decisão de como vai utilizá-lo, então a cooperativa entendeu que seria uma parceria bacana. Com recursos próprios da cooperativa que se faz essa doação? Isso, é um recurso próprio da cooperativa, a compra foi feita pela matriz nossa, então ela distribuiu nossas 38 agências aqui no Mato Grosso, em Rondônia e no Amazonas e é um recurso privado, é a própria cooperativa. Quais os medicamentos que estão sendo doados aí e se são aqueles que seguem o protocolo que está sendo feito para combate à Covid? A gente tem assim, são 50 kits que contém hidroxicloroquina, ivermectina e AS e 800 comprimidos de ivermectina, então assim, são protocolos que estão sendo utilizados por secretarias e claro, é prescrição médica, então cada médico tem a forma e a melhor dosagem para poder utilizar o medicamento. Qual que é o tema aí, o lema dessa campanha que o Cicobi, o setor cooperativo está usando? Sim, não é uma campanha que a gente está fazendo em específico com o lema, a gente foi uma decisão do nosso conselho administrativo, da cooperativa, que viu a necessidade, viu que estava tendo escassez desses medicamentos por causa da busca acelerada e a gente viu numa forma de comprar e contribuir com as comunidades que a gente está presente, fazendo essa doação para as secretarias para ter esse controle na distribuição do medicamento. Eu sempre digo e vou repetir, acho que o mundo inteiro está voltado à questão do coronavírus, ao enfrentamento da Covid e não é diferente, a gente está vendo aí agora o Cicobi, também entrando nessa parceria junto ao município e de uma maneira diferente, essa com entrega de medicação para a gente fazer a dispensação na primeira fase da doença. Sempre digo e repito, acredito que Juara está tentando fazer isso no caminho certo, tentando combater a doença na primeira fase. A abertura daquele centro municipal de Covid acabou, está nos ajudando a tentar não deixar com que a doença se agrave. E os casos estão controlados até, de certa forma, né Silvia, em Juara? Controlados não estão, né? Nós já tivemos aí essa semana com mais de 15 casos positivos, então nós estamos ainda tendo muitos casos. O boletim epidemiológico sai de segunda, quarta e sexta e acredito que hoje vai sair com mais casos ainda. Secretária, o combate não se faz só com a medicação, mas também com o isolamento social, com o evitando aglomerações, usando a máscara, usando o álcool em gel. Todas essas ações estão sendo executadas em Juara pelo poder público, porém a gente tem depoimento de pessoas que não estão respeitando isso. Quer dizer, falta consciência nessa questão. A Prefeitura Municipal de Juara, através de uma reunião, parceria com a Polícia Militar, Prefeito Municipal, Câmara de Vereadores, possivelmente fará um convênio com a Polícia, com a PM, para que essa parte das aglomerações, essa parte que cabe nos finais de semana, que a gente vê aí que parece que o mundo voltou ao normal e Juara está inclusa nela, seja visto e tentado controlar um pouco mais pela segurança pública. Muito bem. Mais doações chegam em parcerias para a Secretaria de Saúde e para a Prefeitura Municipal. Um grupo empresarial voltado para o agronegócio faz mais uma doação para a Secretaria? É, além de todos, né? Eu acredito que todo mundo está auxiliando. E o Grupo Schaeffer, mais uma vez, continua nessa parceria com a Secretaria, com a Prefeitura, com o Vale do Arinhos. A primeira doação do Grupo Schaeffer foi de dois respiradores, e essa segunda doação do Grupo Schaeffer foi mais de quatro respiradores. Então, aí, o Grupo Schaeffer, de uma maneira geral, nos doou seis respiradores para o enfrentamento da Covid e, posteriormente, vai ficar como legado do Grupo ao município de Juara para atender e assistir o Vale do Arinhos com qualquer doença que precisar. Quantos leitos nós temos montados hoje, secretária? Leitos montados, nós chegamos ao que a gente queria, no objetivo de dez leitos. Cada leito com seu monitor, com seu respirador, com todos os equipamentos necessários para manter vida. E há leitos ocupados com pessoas portadoras do vírus? Nós temos, mas graças a Deus, realmente, nós temos no Hospital Municipal um interno, um interno hoje, nesse momento, que daqui a pouco a gente não sabe, mas não respira por ventilação mecânica, não. Ele está respirando somente com catéter, oxigênio. Isso já é bom. Fazem dez dias hoje que ele está internado. Então, vamos lá.